Olha só, nós estamos aqui em Cris Sanches e hoje a gente vai falar sobre laser, é isso mesmo. Você sabe que a Cris adquiriu há algum tempo já o laser para remoção de tatuagem, micropigmentação, diversas coisas que ela vai falar. E é uma das únicas que a gente sabe que é regularizado pela Anvisa. E a Cris estava me falando que isso é muito importante, porque isso aqui tem todo um protocolo. Então quando você for fazer isso, verifica, seu aparelho está sendo usado, é certificado pela Anvisa. Tudo bem? Tudo bem. E aí, feliz? Sim. Como é que funciona esse negócio de remoção, então, de tatuagem? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem umas imagens, mas é outra coisa. O que você falasse desse trabalho com o laser e por que você adquiriu? Porque antigamente, antigamente não, né? Até uns 5 anos, a maioria das pessoas gostavam daquele efeito, por exemplo, das sobrancelhas, conforme as imagens, com o início bem palhadinha, mais marcada, no efeito compacta, que é o que eu tinha também. Sim. E aí, as coisas vão mudando. Isso, técnicas mais modernas, condizentes com os tempos... Atuais. Isso. Que tem uma durabilidade menor. Então, se hoje você faz uma micropigmentação, em 2 anos ela já está bem desbotada. Já naquela época, era considerada uma maquiagem definitiva. E o início da sobrancelha, quando tem aquele efeito mais suave, mais sombreado, não pesa o olhar, fica com o olhar mais leve. Então, é possível ter a sobrancelha arqueada. Mas aonde que entra o laser? Então, hoje pode retirar esse processo e fazer outro. Isso. Retira a marcação quadrada do início e a sobrancelha, se a cliente faz só uma seção, que foi o meu caso, que quer só clarear, tirar aquele efeito marcado e deixar um efeito sombra, é possível apenas com uma seção. Se ela quer remover totalmente, dependendo da quantidade de pigmento implantado na pele, é necessário mais seções. Mas o que eu quero dizer com isso? Depende de cada um e o efeito que quer. Quero retirar tudo, depende de como está a sua micro. Isso. Eu quero deixar mais suave, como é o seu caso, se aplicou uma, mas é desejo pessoal. Agora, é importante ele ser regularizado pela Anvisa... Para ter um respaldo, né? Para não ter algum tipo de risco. Então, no processo das imagens, quando você aplica o laser, fica toda branquinha a pele e alguns pelos também ficam brancos. Que, após 15 dias, já vai voltando o tom dos pelos. E a pele? E a pele, depois de duas horas, já começa a ficar escuro novamente o pigmento, porque o laser quebra esse pigmento em partículas e o nosso organismo vai absorvendo. Porém, como tem uma certa agressão à pele, leve, que não corre risco nenhum de ter cicatriz... Mas é natural que é um laser. Isso. Às vezes sangra um pouquinho ou fica vermelhinho conforme as imagens. E também, por estimular o colágeno, além do nosso organismo absorver esse pigmento, também vai sair o pigmento em forma de casquinha. Então, são duas formas de desbotar. Como se fosse um pilim físico e a parte do laser que o nosso organismo absorve e expulsa o pigmento. Tá. Então, esse processo aqui, acabou de fazer e fica dessa maneira? Isso. Daqui duas horas já vai estar diferente e assim vai indo? Já está escurinho, isso. Daí fica inchado, se a pele é mais clarinha, fica mais inchado. Eu aconselho fazer compressa com gelo. E no outro dia, acorda com a sobrancelha e os olhos um pouco inchados. Por isso é importante fazer. Se não vai sair daqui, vai trabalhar. Se consegue ir pra casa e fazer compressa com gelo. Mas isso todo é um processo natural e é assim que funciona? É assim que funciona e o resultado depois vale muito a pena. Tá. E além de sobrancelha, olho, boca, pode ser retirada a tatuagem? Tatuagem também. Remove... Mas tudo depende também do tamanho da tatuagem, quantas sessões? Quantidade de pigmento que foi implantado na pele e o espaço que a gente faz a cada sessão. Porque não tem necessidade de fazer a cada 30 dias. A cada, tipo, 45 dias, até dois meses, o laser, ele ainda vai fazendo aquele processo, o nosso organismo ainda vai expulsando o pigmento. Então, é necessário aguardar um tempo maior pra fazer uma nova sessão. Muito bem. Pelo sim, pelo não, quando você resolver fazer despigmentação ou se livrar de uma tatuagem que você queria, hoje não quer mais, e no caso das micropigmentações, né? Porque a gente muda. Há cinco anos atrás era uma coisa, era definitivo. E você queria definitivo. As técnicas mudaram, afinou, clareou. Você tem hoje a opção do laser, que é a melhor tecnologia pra despigmentar. E aí, o tratamento é muito individual, de acordo com a sua pele, de acordo com o resultado final. Agora aqui, você tem o laser, que foi adquirido e que tem o aval da Anvisa. E isso é muito importante. É isso? Fazer com segurança, exatamente. Muito bem. Obrigado por estar no seu trabalho. Eu que agradeço.